Desde 2016 o dólar não ficava tão caro. A cotação da moeda americana para quem vai viajar chegou a R$ 3,76. Junto sobe também a moeda europeia. O euro está à venda por R$ 4,47. A alta espanta os clientes de casas de câmbio. Nesta aqui houve uma queda de 30% nas vendas. Hoje os clientes compram por necessidade mesmo, em cima da hora da viagem, porque não tem jeito. A gente tinha clientes que compravam a moeda para guardar. Hoje não existe isso mais com essa alta. Mas a moeda mais cara não influencia só a vida de investidores ou quem vai viajar para o exterior, não. Nossa economia como um todo sente o reflexo. Esta loja que já está há mais de 40 anos no mercado trabalha exclusivamente com mercadorias importadas. E com a última alta do dólar, o preço final ao consumidor já está em média 30% mais caro. A saída encontrada pela empresa nos últimos cinco anos foi ampliar a variedade de produtos. O carro-chefe da loja continua sendo a perfumaria. Mas o consumidor encontra também acessórios, relógios, maquiagem. Segundo a gerente, com uma gama maior de produtos, é possível equilibrar as vendas em tempos de dólar nas alturas. É o jeito brasileiro de ter um jogo de cintura para atender esse público e não perder. O economista explica que quem mais sofre com a alta do dólar é a população de baixa renda. Isso mesmo, com o dólar mais caro, o preço do pãozinho francês também sobe, já que o trigo usado pelas padarias é importado. Outros alimentos, como o óleo de soja, também ficam mais caros, pois apesar de produzido aqui, é cotado em dólar. Como é um custo, as empresas tentam repassar o mais rápido possível. Por mais que eu já tenha, vamos pegar por exemplo o estoque de trigo, o padeiro tem lá o estoque de trigo dele, ele já sabe que o dólar vai fazer ficar mais caro, então ele já sobe o preço e imagine, toda a cadeia produtiva faz o mesmo mecanismo. Como eu sei que já vai aumentar a minha matéria-prima, eu dou uma subidinha aqui.